Não há povo na rua para fazer impeachment, nem vai haver. Por quê? Vocês ficaram sabendo que há uma pandemia? Não ficaram? Então vou contar para vocês. Não há povo na rua porque tem a pandemia. Por quê? Nós estamos com 32 pedidos de impeachment. O último agora é de uma frente de partidos de esquerda. Quase todos eles, acho que excluindo aí o PDT e outros talvez, não sei. Mas com 32 pedidos de impeachment na rua, eu lhe garanto, eu lhe garanto, essas entidades que entraram, não os 32, claro, mas as que entraram mais recentemente, PDT, essa frente de esquerda, mais outras entidades e ABI, sem pandemia, nós já teríamos um movimento de rua violento e o Bolsonaro já estaria praticamente sem possibilidade de negociar com o Centrão. Então, o que ocorre? Ocorre que, mais uma vez, o Bozo, pela minha teoria fantástica, está fundido com o vírus e ele é o vírus. Ele mata, ele destrói a república. Ele mata pelo vírus e por ele, ele destrói a república só por ele, dado que a destruição da república não é tarefa do vírus. Mas essa fusão, Bozo vírus ou o Bozo vírus, ou o Bozo vírus, é o elemento que está aí nos arrebentando e que precisa cair exatamente por conta disso, mas que tem a sua maior defesa na própria pandemia. Com ela, ele ataca, com ela ele se defende. Ele obriga as pessoas a irem trabalhar aos mais pobres, porque ele não dá ajuda de custo, tendo dinheiro no caixa. Ao mesmo tempo, ele negocia com o Centrão e, ao mesmo tempo, ele fica livre das ruas, porque a pandemia exige a não aglomeração. Sem contar que, com isso, ele vai criando ainda todo um trabalho de desestruturação da república e de todos os ministérios, principalmente agora com a mágica da cloroquina. A mágica é tão grande que ela já... Aliás, a mágica da cloroquina vem pelo supositório de cloroquina. E eu tenho absoluta certeza que a Janaína escorregou e sentou em cima de um supositório que, vlupt, entrou nela. Ela está falando tanta bobagem sobre essa cloroquina, dizendo que a mudança dos procedimentos, do protocolo, feitas pelo Bozo, o doutor Bozo, estão de acordo com a OMS. Mentira, não estão e o que se está fazendo com a cloroquina é bandidagem. Bem, nós voltemos ao impeachment. Se não vai haver povo na rua, mas há 32 pedidos, então é hora de se pensar numa mobilização virtual, que é o que nós estamos fazendo aqui já há mais tempo. Mas o que as pessoas que estão aqui precisam acompanhar é que, pelo menos nós, os quase 400 mil, aqui, os 398 mil, aqui, nós, não estou dizendo os outros, estou dizendo nós, os que estão aqui têm que entender o seguinte, gente, não podemos, não devemos, não temos que seguir políticos. É eles que têm que nos seguir. Então, quanto mais nós fortalecermos o canal, e quanto mais a nossa discussão aqui dentro, aqui dentro, né, for rica, mais eles lá fora escutam e mais eles seguem. Vejam, eles não queriam entrar com o impeachment. Nós aqui trouxemos, de tanto bater, trouxemos o Ciro e o PDT para o impeachment. E depois fizemos o mesmo com o PT. Ninguém estava falando para o PT entrar, fomos só nós aqui. Os próprios militantes do PT diziam que não, seguiam o Lula. Nós batemos, batemos aqui, agora a frente de esquerda está entrando. Então, não somos nós que seguimos os líderes, são os líderes que têm que nos seguir. E, se vocês não entenderem que funciona assim, gente, vocês não conseguem entender a democracia e vocês não vão conseguir entender a história. Em toda a história, gente, toda essa história aqui, porque o líder tal, porque o líder tal, bobagem, gente. Bobagem. Olhem a história, analisem de novo. Quem faz o líder andar somos nós, o povão. Nós é que fazemos o líder andar. Em geral, o líder não lidera nada. Ele vem e é arrastado. Vejam o Vargas. O Vargas era de direita. Como ele fez algumas estatais funcionarem, e isso deu margem para o sindicalismo, o sindicalismo puxou o Vargas para a esquerda. Vocês estão me entendendo? Não é que o Vargas mudou. O Vargas mudou porque a base eleitoral dele o puxou. E assim vai ser agora como tem sido. Se nós empurrarmos o trabalho pela internet, fortalecendo aqui o canal, trazendo gente, se engajando, e o engajamento significa ter assiduidade com o canal, se nós fizermos isso, eles vêm, eles vão fazer. E aí é importante a negociação. Porque a hora que eles começarem a negociar como é que vai ser a transição, se o impeachment vingar, se nós aqui gritarmos, eles fazem do jeito que a gente quer. Eu vou contar um episódio para vocês, que já era verdadeiro durante toda a história, mas que é mais verdadeiro ainda, agora, na internet. Alguns de vocês vão se lembrar desse episódio. Em 2013, o Datena estava na TV e o Quebra Pau na rua estava lá. Todos nós na rua, né? Era um grande movimento de esquerda, era uma esquerda libertária. Até hoje, de vez em quando, alguns lulas da vida querem dizer que não era, mas na época ele disse que era, de esquerda, e ele queria atender o movimento. Foi a Dilma que negociou com o Temer. Mas vamos voltar. Nós estávamos na rua. E o Datena na TV. E o Datena dizia a seguinte coisa. Gente, vou botar, olha, movimento e tal, mas não pode quebrar as coisas, não pode ter violência, não pode ter... Olha, sabe? Olha, a população não quer esse movimento assim. Ela quer um movimento pacífico. Pacífico significava não fazer o movimento. Ou seja, porque tudo para ele era agressão. Bom, aí vamos fazer uma enquete. botou lá na tela. Bota aí na tela. Botou na tela. Aí, começou a votação e ele lá. Está vendo, gente? A população não quer, não quer isso daí, essa bagunça, a baderna. É, aumentou a passagem aí e tal, tem que reivindicar, está certo. Mas a baderna não, não sai, vai. Está vendo como a população não quer? E aí, ele pôs na tela a enquete. e o volume de pessoas que queria o movimento, e pior, o volume de pessoas que queria indiscriminadamente, inclusive que dizia que podia quebrar as coisas, começou a crescer. No meio, lá no meio do programa, já estava bem alto as pessoas que queriam e as pessoas que não queriam já estava bem baixo. e o Datena começou a se apavorar, porque aí ele começou a querer forçar a população através do meio de comunicação a arredar. E ele continuou batendo. Olha, não pode, não, a população não quer, não quer, não quer. Olha, a população parece que está querendo. Olha, sabe como é que é, né? A população, às vezes, está revoltada, a população está revoltada, começou a mudar. Bom, no final do programa, ele já estava totalmente aderente, aderido e idolatrando o movimento de 2003. Terminou o programa, ele estava gritando, vamos quebrar, vamos fazer, população, voz do povo, voz de Deus. Entenderam? Nós mudamos o cara ao vivo. Nós mudamos o cara ao vivo. Aí veio o carinho e falou assim, profissão, o meio de comunicação, é o cara que sai da faculdade de comunicações de algum lugar aí, né? O ciência social. Professor, a Globo, ela manipula. A bandeirante manipula, a TV manipula. Ela manipula, professor. O que você pode fazer com um idiota desses? Se você vê que é o contrário, que nós é que manipulamos o da tela. Já fizemos isso com a Rede Globo, gente. Nós já fizemos isso com a Rede Globo. A Rede Globo foi até o final, cara, batendo. Não, porque não vai ter impeachment do Collor, não vai ter, não vai ter, não vai ter. E a gente na rua. Vai ter, vai ter, vai ter. E eles? Não vai ter, não vai ter, não vai ter. Chegou um determinado momento, a Rede Globo entrou no Anhangabaú, um milhão de pessoas no Anhangabaú pedindo fora a Collor, cara. aí os próprios cinegrafistas da Rede Globo começaram a falar, gente, nós temos que filmar isso, é a história acontecendo. E a Rede Globo envergou para o nosso lado. Ela envergou para o nosso lado de uma tal maneira que no último, dos últimos comícios, a população, as pessoas ligadas ao Collor queriam quebrar os aparelhos da Rede Globo igualzinho os bolsominos fazem hoje. Igualzinho. Nós viramos a opinião da Rede Globo ao contrário da Rede Globo nos manipulando. Então, eu estou dando esses exemplos, mas tem gente que não consegue entender porque não participa da história. Geralmente, o cara que vem aqui e que nunca participou da política, ele tem uma visão de fora, ele tem a visão de fora. Então, na visão de fora, ele tem a impressão de que o colega dele que mora no apartamento ao lado é manipulado e ele, o inteligentão, não. Mas nenhum dos dois é. Porque, no fundo, no fundo, a gente recebe informação, mas a gente também devolve o Ibope para eles. E agora, com a internet, a gente devolve na hora. E eles mudam no mesmo momento. Então, se a gente fizer um movimento aqui, a televisão vai aderir até por uma outra razão. Sabe por quê? Porque a Associação Brasileira de Imprensa é uma das que pediu o impeachment. Então, vai vir, vai vir. A Rede Globo já está predisposta. Falta a gente começar. Agora, não é movimento de internet, não é movimento de rua, não é por quantidade que as coisas funcionam. é por qualidade. Então, o canal aqui faz uma discussão de politização que é muito mais influente do que quem tem mil lives, duzentas mil lives e fica o dia inteiro fazendo live e falando palavras de ordem, gritando, falando toda vez... Não, não é assim que funciona pela internet. Pela internet funciona a qualidade. Quer um exemplo? Você se lembra da hashtag do Twitter da semana passada? Não. Cara, ah, porque o Twitter está uma guerra de hashtag. Não vai virar nada. O que vira, gente, é a transformação mental que é feita no dia a dia na discussão real. a discussão nossa aqui, onde eu dou uma narrativa, você vai, você discute com outra, você volta, você vem pro chat e me conta. Fala, eu recebo e-mails para o professor, a sua narrativa, eu guardei ela aqui, mas eu tenho a minha, aqui assim, assim, assim. Só desse episódio do Lula, eu recebi mais de 20 e-mails com outras possibilidades de narrativa e eu respondo. Entendeu? Então, é assim que funciona, é a transformação da, da, a transformação da politização nossa é que melhora a qualidade e isso influencia as pessoas que estão nas lideranças e eles vêm. É a gente que puxa. Guarde isso. É o liderado que lidera. Se você entender isso, você vai entender o movimento da história. Se você não entender isso, você não vai entender o movimento da história. e aí, meu amigo, não adianta estudar ciências humanas, você não vai entender nada. É impressionante, tá? É impressionante. Isso, quem dizia era o próprio Carlos Prestes, né? Uma vez no Jô Soares, o Jô falou, mas, comandante, por que o senhor parou com a coluna Prestes, afinal de contas? Eu falei, eu parei porque eu era um general sem soldados. Um general precisa ter soldado. eu não tinha quem eu comandar. Então, é isso. Os políticos querem comandar, mas eles vão ser comandados por nós se nós ficarmos na frente e começarmos a ir. Eles vêm atrás, puxa, entendeu? A gente puxa. Então, hoje, com a entrada dos mais partidos, fortalece a frente. E não venham aqui pedir união, nem de esquerda, nem de nada. Quem vier pedir união aqui, eu vou dar de presente, vai chegar pelo correio o supositório de cloroquina para você. Aquele que o pão der põe na boca e à noite em Interlagos ele põe em outro lugar. Porque é o seguinte, olha, não tem união. Se fosse na rua, nós não poderíamos nem pedir impeachment juntos, porque quem iria subir no palanque junto com o MBL? Entendeu? Então, agora está muito mais fácil. Por quê? Porque ninguém precisa subir em palanque de ninguém. Basta cada um dentro do seu grupo empurrar, empurrar o impeachment. Se tem um ou outro que fica, ah, eu não quero participar do movimento de janelas pela democracia porque o Lula não está na janela. o Lula não cabe numa janela, gente. Se ele ficar na janela e empurrar, ele pode rolar lá de cima. Então, ele não vai na janela. Entendeu? O Ciro também. Como é que o Ciro vai na janela, gente? O Ciro está pesando mais de 900 arroba. Não tem jeito. Gente, para com isso. Não tem nada disso. Não tem que ficar um criticando. Faz o seu. Deixa a gente fazer a crítica. Porque nós somos intelectuais, nós não somos candidatos, então a gente pode fazer o que quiser. Agora, os candidatos, eles têm que fazer o discurso deles, né? E nós, na rede, dar a direção para eles. É isso que acontece. Porque se fosse na rua, seria pior. A gente não conseguiria fazer um comício conjunto. Quem queria articular? Quem queria articular o Ciro com o Lula? Quem queria articular o Lula e o Ciro e o MBL e o Joyce e o Rassima junto com o Frota? Quem queria fazer essa costura, gente? Hoje em dia, não teria um Lice Guimarães para fazer essa costura. Então, é até melhor que seja do jeito que está sendo. A maneira como está sendo diversificada dá mais força ainda. Bom, dito isto, vocês entendam agora que nós aqui temos uma outra postura. Então, a postura de entender a situação e atuar. E para atuar, a gente precisa conhecer. conhecer a história é fundamental. Então, vai lá na Amazon Books e pegue o República Brasileira de Deodoro Bolsonaro. Gente, você vai falar assim, puxa vida, eu estou te garantindo isso. Eu estou te garantindo isso. Você vai ficar com vontade de voltar a estudar se você não é estudante. e se você nunca estudou, você vai ficar com vontade de estudar. E você vai ficar com vontade de se politizar e trazer outros. Vai ver, pega o livro para você ver. Gente, nós temos que vencer essa para parar a mortandade, para salvar os brasileiros, principalmente os brasileiros mais pobres que estão passando apertado. Estão passando muito apertado. Não é por falta de consciência que eles estão indo trabalhar. É por falta de dinheiro porque o governo não quer dar o dinheiro. Tá? Olha, está lá na Amazon no livro, pega, venha para o meu Instagram, Paulo Guiraldelli Jr. Se você é meu amigo, se você é inimigo, não venha. Se você é inimigo, você pode ir no meu blog, guiraldelli.pro.br. Vai que você aprende alguma coisa. Se você é meu inimigo, você pode ir no meu Twitter, arroba Guiraldelli. Mas no meu Instagram, você vai se você é meu amigo. é meu Deus do céu. Eu adoro encher o saco dos meus inimigos. Eu adoro, eu adoro. Eu me divirto a doidade de ver como eles ficam raivosos e nervosinhos. E, ah, o que eu ia falar? Bom, para terminar, avisar vocês que tem uma live segunda-feira da Mariângela no Todos Pela Saúde, quatro e meia da tarde, uma live daqui, vocês vão adorar. Daqui a pouco eu volto. Pediram para que eu assistisse a live do Eduardo Moreira com o Ladislau Dalbor, dado que eu passei livros do Ladislau aqui no começo do canal, muitos. Então, eu vou assistir, prometo para vocês, vou fazer considerações, a não ser que não tenha coisa para eu falar, mas se tiver coisas interessantes para eu falar, eu faço considerações aqui em vídeo para vocês ainda hoje. Daqui a pouco eu volto.